Beleza, beleza, vocês vão me ouvir aqui no canal e hoje eu vou ensinar pra vocês como criar Eita, essas inquietas assim que acabam de aparecer aqui, no certo eu tenho aqui ó, não, no certo eu tenho aqui ó Essas daqui ó, peraí, comunidade Olha, olha, eu criei essas aqui ó Aqui ó, quem você prefere, Pelé e Maradona, sete votos Faltou os votos ao todo, ó Aí Pelé e Maradona, Pelzocorca Esse aqui que o inscrito fez pra mim Então gente, você precisa ter mil inscritos para fazer a enquete Você vai vir nesse círculo, tem uma cruz aqui E vai apertar aí Criar uma postagem Aí você vai botar aqui ó Em qualquer uma que vocês quiserem Enquete com texto ou enquete com imagens ou enquete com... Hum... Com... Ou enquete de texto Não, vou fazer uma de texto Deixa eu fazer uma aqui ó Deixa eu fazer de novo Olha só o texto aqui, ó Não, velho Eu tô fazendo errado, espera Deixa eu ver, deixa eu ver Enquete com Imagens Enquete com texto Ó, vou botar aqui, ó É Eu vou pensar aqui e já volto com vocês Ó, gente, eu perguntei Quem vocês preferem? Eu ou o Michel? Michel é aquele lá, gente Que já quer eles virem comigo Sem ser o que Eu censuro a cada outra dele E aquele outro lá, Michel Que é a produção Vamos postar, ó Só apertar e postar Vê agora Ó Quem vocês preferem? Eu ou o Michel? Então é isso Tchau, Lipe